Gern, outra sobre Caso Bahia, não tem bola de cristal, mas entende que Grupo Caso Bahia pode demorar um longo prazo acima de 5, 10 anos para os investidores conseguirem uma extração de valor mais significativa do case? Eu não acho que nenhum dos ativos do portfólio tem qualquer tipo de coisa de 5, 10 anos para evoluir. E volto a reforçar, se você parar para pensar na pergunta, você vai ver que para responder que eu acredito que deve levar de 5 a 10 anos, eu teria que ter algum nível de previsibilidade de como é que vai ser daqui a 5, 10 anos. É por isso que eu falo da bola de cristal. Eu não invisto com base em daqui a 10 anos eu vou comprar meu dinheiro, porque é fora da casinha. 10 anos é bastante tempo, certo? Então, pode demorar um pouco mais? Pode demorar um pouco menos? Sim, mas eu não estou comprando o Grupo Caso Bahia com base em 10 anos. Não estou. Imagino que eu tenha uma maior clareza de quanto tempo a operação deve demorar. Como o investidor vai ver, pouco importa a questão de tempo e eventualmente a realidade se impõe. Mas me fazia essa pergunta também com o Chapec. Pode demorar 10 anos? A empresa vai começar a mostrar resultado já no terceiro trimestre, certo? Todo mundo está falando, está preocupado com o Grupo Caso Bahia. A operação divulgou no trimestre passado que iria fazer a consolidação do crescimento. Ela não teve um trimestre para poder mostrar algum resultado porque não deram um trimestre para a operação poder mostrar algum resultado, certo? Nada de tempo. A operação divulgou que faria uma consolidação do crescimento, todo mundo chutando tudo, certo? Então, assim, a gente vai ter algum nível de clareza maior. Não é porque tem um monte de gente falando besteira por aí que eu tenho que falar besteira também, você entende? A operação vai mostrar agora o primeiro movimento na direção de consolidação do crescimento. É ridículo tentar querer prever quanto tempo as coisas vão levar para acontecer sem ver, pelo menos, o início do movimento da coisa. Não tem como. A ideia de que consegue se prever sem saber o que foi feito até agora é ridícula. A gente começa a ter algum nível de previsibilidade uma vez que a gente veja o primeiro movimento. Com qual velocidade eles conseguiram reduzir estoque? Qual foi o nível do desconto que eles tiveram que dar para queimar estoque? Quanto foi o despêndio de... Quanto alocou de capital, a estruturação do FDIC? Como é que vai ser a reorganização das linhas de crédito uma vez o FDIC feito? É um monte de coisa que ninguém sabe como é que vai ser e que todo mundo fica chutando. Então, assim, não estou pensando em 5, 10 anos, mas, assim, o resultado sai dia 8 do mês que vem. Então, assim, não é como se a gente tivesse que esperar uma eternidade para ter uma noção de para onde está indo a operação. Assim que a gente tiver aquelas informações, todo mundo, hoje em dia, está trabalhando com base nas informações do trimestre passado e chute, um monte de chute. Então, assim, a gente daqui a pouco vai ter informações de como é que foi o terceiro trimestre. Aí a gente consegue avaliar alguma coisa, certo? A operação disse que ia fazer a reestruturação, consolidação do crescimento, como você quiser chamar, e a partir daquilo ali, chute, 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 um monte de chute. Vai ser assim, vai ser assado, vai falir, vai não sei o quê. Investimento funciona assim. Você toma uma decisão, aloca o capital e dá tempo para as coisas acontecerem, certo? O Netflix não começou hoje e aí amanhã dava lucro, fazia dinheiro e tinha inventado o streaming no planeta, certo? Leva tempo as coisas. Então, o lance é assim, quer ter alguma previsibilidade? Primeira coisa é entender. O primeiro passo que eles falaram que ia dar, como é que foi? Isso é o que a gente vai ver no dia 8 de novembro, certo? Mas antes disso, é ridículo querer prever. Só isso, mas não estou pensando em 5, 10 anos.